Música Rodovias federais e estaduais registram redução no número de acidentes neste período junino. Música Ou então poste um comentário em sua rede social, utilizando a hashtag UN2 que aparece aqui embaixo no seu vídeo. Hoje é segunda-feira, 25 de junho, e o seu SB Notícias de 2ª edição começa agora. Música Dezoito horas, trinta e um minutos. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao SB Notícias 2ª edição, que começa agora trazendo para você as principais informações do oeste do estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia aqui na tela do seu canal 4.1. E nós abrimos a edição de hoje falando sobre o balanço da Polícia Rodoviária Federal neste feriado de São João, gente. Segundo o boletim que foi divulgado, houve uma redução no número de acidentes. A repórter Thaís Patês traz mais informações. A operação da Polícia Rodoviária Federal começou no dia 20 de junho e terminou no dia 24, com foco na redução dos sinistros de trânsito e das infrações, neste período de festejos juninos, em que o fluxo de veículos nas rodovias tem um aumento de até 30%. As ações se concentraram nas rodovias do norte de Minas até Manuel Vitorino. A PRF confirmou a diminuição dos sinistros em relação a 2023. Neste ano, foi registrado um acidente com um ferido e nenhum óbito, enquanto em 2023 foram registrados cinco acidentes e uma morte. As ações também resultaram em 250 flagrantes de excesso de velocidade por imagens de radar, registros de mais de 100 ultrapassagens indevidas, além de 588 testes de etilômetro. Nós começamos no dia 20, atuamos até a madrugada, de 24 para 25, que foi um período de maior fluxo aqui na BR-116, porque a ligação para várias cidades, mesmo cidades fora da BR, que tiveram festejos juninos. Então, nós intensificamos a fiscalização de velocidade através do radar portátil, captamos quase 250 imagens de motoristas que estavam excedendo o limite de velocidade. Também demos um foco muito importante para as ultrapassagens indevidas e conversões proibidas, que são das nossas principais causas de acidente com óbito. Flagramos mais de 100 ultrapassagens indevidas no nosso trecho. Além disso, atuamos na fiscalização da alcoolemia, que é o uso de bebida alcoólica na direção. Tivemos nove recusas que são motoristas que não aceitaram fazer o teste do etilômetro e tiveram que providenciar um outro condutor, além de terem sido autuados por essa recusa do etilômetro. E também focamos, é claro, nos equipamentos obrigatórios, que eles garantem que os veículos estejam em condições de trafegabilidade. E nós registramos um acidente, um sinistro de trânsito, nesse período do dia 20 à madrugada do dia 25. Nenhum morto, não perdemos nenhuma vida na rodovia 116, aqui no nosso trecho. E apenas um ferido, ferido leve, numa motocicleta, no anel viário. Na quinta-feira, a operação será retomada, por conta das festas de São Pedro que vão acontecer pela região. A PRF relembra que a tolerância é zero para álcool e direção. Aqui na região nós vamos ter algumas, como a de Belo Campo, em que a gente espera um aumento do fluxo na BR-116. Pela proximidade com Vitória da Conquista, é muito comum que as pessoas façam o conhecido bate-volta. Mas aí cabe lembrar que a PRF estará atuando durante toda a noite, toda a madrugada, convidando todos os motoristas que forem abordados a realizar o teste do etilômetro para que nós possamos coibir mais uma vez os sinistros de trânsito, lembrando que não há qualquer tolerância para uso de bebida alcoólica na direção dos veículos automotores. As ações de fiscalização serão estendidas até julho, considerando que o Nordeste é um dos principais destinos para quem aproveita as férias escolares do Sudeste. Prestar muita atenção na sinalização, tanto na sinalização vertical, que são as placas, quanto na horizontal, que são as faixas pintadas ao longo de toda a rodovia. Só realizar a ultrapassagem nos locais permitidos, respeitar o limite de velocidade. O limite de velocidade é importante porque ele dá mais tempo, mais capacidade para o motorista reagir em alguma manobra que ele precise. A gente também tem que lembrar condições básicas dos equipamentos obrigatórios do veículo. O motorista tem que observar pneus, freios, luzes, limpador de para-brisa, porque tudo isso faz diferença na condução do veículo. Todo cuidado é pouco, né, gente? E vamos dar um pouco de assunto. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho vem crescendo no país. Mas, apesar disso, muitos avanços ainda precisam ser feitos. Segundo dados do IBGE, gente, 7 em cada 10 pessoas com deficiência ainda seguem sem emprego. Confira mais detalhes na reportagem da TV Brasil. Melina, que desde os 14 anos vem perdendo a visão, com 2% da função visual, redescobriu suas capacidades viajando sozinha pelo Brasil com sua cadela guia Hilary. Por mais que viajar sozinha seja mais desafiador, eu gosto bastante. Porque é quando eu me conecto mais comigo, me conecto com a Hilary, me conecto com a cidade, com as pessoas. Eu tenho um gosto de vitória maior quando eu viajo sozinha. Luísa Bíbido, acessibilizei, descobriu aos 15 anos uma doença degenerativa que limita seus movimentos. Devido à falta de força muscular, precisou adaptar um veículo para que pudesse dirigir com segurança. O carro para mim é a possibilidade de realizar meus sonhos. Eu acho que é muito mais que a liberdade, é poder fazer o que eu quero com a minha vida. Ser uma pessoa com deficiência, usar um andador, usar uma cadeira de rodas, é muito difícil para pegar Uber, pegar ônibus. Então, assim, não só o carro é uma facilidade, como é a liberdade de poder ir e vir, né? Após mais de 30 anos da lei de cotas, os números de contratações de profissionais com deficiência crescem no mercado de trabalho. De acordo com a RAIS 2022, 590 mil pessoas com deficiência estavam trabalhando. No entanto, quem atua na área de inclusão alerta que esses números representam apenas um pouco mais da metade das vagas disponíveis e que a evolução não significa reconhecimento do potencial desses trabalhadores. A gente tem um estudo do ano passado, uma pesquisa realizada pela NOS Inteligência, que apontou que 62% das pessoas com deficiência contratadas nunca foram promovidas e nunca tiveram aumento de salário. A gente ainda observa o mercado só cumprindo cota e não entendendo o desafio e as possibilidades de desenvolvimento, de carreira e de crescimento da pessoa com deficiência. É isso, né gente? Não basta incluir, né? Tem que justamente ter esse acompanhamento para a pessoa com deficiência também ter esse crescimento nas empresas. E como você viu, a pesquisa mostra completamente o contrário. As empresas aí só cumprindo a tabela da inclusão, aquela cota que precisa ter. Então, não é bem isso que pregam as associações e que buscam essas melhorias no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. E vamos conferir agora as vagas de emprego e estágio para esta terça-feira. O Cine Bahia de Vitória da Conquista está disponibilizando uma vaga para repositor de mercadorias. A vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. O candidato precisa ter ensino médio completo e disponibilidade de horário. Duas vagas para açougueiro. A vaga não exige experiência na função. Uma vaga para advogado. A vaga exige ensino superior em direito. É necessário que o candidato possua veículo próprio, habilitação categoria B e disponibilidade para fazer viagens. Seis vagas para ajudante de obras. A vaga não exige experiência na função. Uma vaga para almoxarife. O candidato precisa ter experiência na função de seis meses. Uma vaga para assistente administrativo. O candidato precisa ter ensino médio completo e conhecimento em informática. Uma vaga para assistente jurídico. O candidato precisa estar cursando ensino superior em direito a partir do sétimo semestre. Uma vaga para auxiliar de cozinha. O candidato precisa ter ensino fundamental completo, experiência na função ou já ter trabalhado em lanchonete. Uma vaga para auxiliar de manutenção predial. O candidato precisa ter ensino médio completo e experiência na função. Vamos agora com as vagas do Cine Bahia de Jequié. Uma vaga para serviços gerais. A vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. A vaga não exige experiência na função e o candidato não precisa ter o ensino médio completo. Dez vagas para auxiliar de produção. A vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. O candidato não precisa ter experiência na função nem ensino médio completo. Uma vaga para operador de empilhadeira. O candidato precisa ter ensino médio completo e experiência comprovada. Uma vaga para ajudante de açougueiro. O candidato precisa ter ensino médio completo e experiência comprovada. Uma vaga para auxiliar de depósito. O candidato precisa ter ensino médio completo e experiência comprovada. Uma vaga para atendente de loja. O candidato precisa ter ensino médio completo e experiência comprovada. Uma vaga para vendedor interno. O candidato precisa ter ensino médio completo e experiência em televendas. 30 vagas para confeccionador de calçados. A vaga não exige experiência e o candidato não precisa ter o ensino fundamental completo. Para se cadastrar e concorrer às vagas do Cine Bahia, é necessário se dirigir até o Cine Bahia com a Carteira de Trabalho Física ou Digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos. O Cine Bahia de Vitória da Conquista fica na rua Rotary Club, número 149, no centro. O Cine Bahia de Jequié fica na Avenida Rio Branco, no centro. Uma boa sorte a todos! Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco, vocês vão ver que as baixas temperaturas podem aumentar o risco de complicações cardíacas. E ainda hoje, o curso de Psicologia da UESB celebra 10 anos do curso de Formação Complementar para Professores. O intervalo é bem rapidinho, eu te faço o convite. Participe do nosso telejornal, mande sua mensagem. Vai aparecer aí na tela, o 77-3424-8766, seu canal de contato com os jornalistas da TV UESB. Acerte seu relógio, 18h43 agora, não sai daí não, o intervalo é bem rapidinho. Eu volto já. Na pandemia, eu e meus amigos aprendemos muitas coisas. Aprendemos que a comunicação virtual pode ser uma grande aliada. Até mesmo o da nossa saúde e bem-estar. Só que todo excesso faz mal, inclusive muito tempo na frente das telas. Mas sabe um excesso que não faz mal? O excesso de felicidade em poder voltar a sentir o mundo real, perto de quem a gente ama. Afinal, ao vivo é bem melhor. Valorize as relações presenciais. Elas são muito mais reais. Ministério Público do Estado da Bahia, guardião da cidadania. 18h44min, estamos de volta com o UESB Notícias 2ª edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo e obrigado por sua companhia. E voltamos para falar de saúde, gente. Vocês sabiam que as baixas temperaturas podem aumentar as chances de complicações cardiovasculares? É neste período do ano, gente, que os casos de AVC e infarto crescem no Brasil. Confira mais detalhes na reportagem de Thais Patês. O inverno começou há menos de 10 dias, mas já acende alguns alertas sobre a saúde. Segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, as baixas temperaturas aumentam em até 30% o risco de problemas cardiovasculares. Principalmente em pessoas que apresentam fatores de risco, como cardiopatias, hipertensão e obesidade. O frio, e quando nós falamos de frio, são temperaturas inferiores a 14 graus. Mas principalmente abaixo dos 10 graus. O nosso corpo, quando exposto ao frio, os vasos sanguíneos superficiais, da pele, de alguns músculos, eles irão se contrair. E isso faz com que o trabalho do sistema cardiovascular aumente, por causa dessa vasoconstrição. É esse o termo. E isso faz com que a pressão aumente um pouco. Às vezes é necessário a frequência cardíaca aumentar também. E, consequentemente, o trabalho do coração é aumentado. Casos de infarto e acidente vascular cerebral estão entre os mais comuns no inverno. As pessoas normais não têm problema. Não há o que temer. Porém, os portadores de cardiopatia, e uma cardiopatia moderada a grave, eles poderão ter aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial. Isso pode induzir também arritmias cardíacas, pode induzir quadros de angina, ou até mesmo um infarto do miocárdio. Nesse friozinho também é muito comum a redução da prática de atividades físicas e o aumento da ingestão de alimentos mais calóricos. Mas é importante ficar atento, porque tudo isso aumenta o risco de problemas cardiovasculares. O importante é, mesmo no frio, manter o corpo sempre ativo. Essa preocupação dos profissionais de atividade física é isso, porque as pessoas às vezes ingerem mais alimento e param o exercício físico. Devido ao frio, aí dá um pouco de desânimo, às vezes de manhã cedo para poder treinar, às vezes no final do dia para poder treinar. Então, o que acontece? A atividade física fica para o lado e, geralmente, a pessoa come mais, bebe pouca água devido ao frio. E isso aí que acontece? A pessoa tem uma vasta circunstrição no período de inverno. E, além da vasta circunstrição, a pessoa ingere mais alimentos gordurosos. Então, o que acontece? O sangue fica mais grosso devido a pouca água e devido ao aumento do colesterol, de triglicerídeos e tudo mais. Com ou sem frio, Patrícia segue com a rotina de exercícios físicos. Prática que a ajudou a melhorar alguns problemas de saúde. Eu venho todos os dias, pela manhã, às seis horas da manhã. E treino por volta de uma hora e meia todos os dias. E o que mudou na sua vida, no seu corpo e na sua saúde depois que você começou a praticar atividade física regularmente? Mudou minhas taxas, né? Colesterol abaixou, hipertensão abaixou, né? Ficou normal. E tudo, tudo mudou. Eu tinha também esteatose hepática, desapareceu. Tudo isso foi com a prática de exercícios diários. Também é preciso atenção com as infecções respiratórias, muito comuns nesta estação. Essas doenças podem agravar problemas cardiovasculares. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda o reforço de agasalhos e a abertura dos ambientes para a circulação do ar. Além de hábitos alimentares saudáveis, muita hidratação e prática regular de exercícios. E naqueles dias mais frios ou chuvosos, também dá pra movimentar o corpo, viu? O profissional de educação física deu algumas dicas de atividades que podem ser feitas em casa. A pessoa chega em casa, faz exercício de panturrilha, né? A contração da panturrilha, sempre levanta várias vezes da cadeira, por exemplo. A pessoa está lá cozinhando, aí fica movimentando a panturrilha, né? Fazendo vários movimentos. Isso vai melhorar a circulação sanguínea. Nossa panturrilha, nosso segundo coração. Então, estimula mais a nossa circulação. Movimenta as mãos, né? No frio também, às vezes, a mão fica um pouco engenhada. Então, assim, a pessoa fica o quê? Querendo ficar a mais parada possível. E não é o correto. Tem que movimentar mais, porque vai aquecer o frio, né? A pessoa vai ter gasto energético maior. É que, inclusive, no frio, o corpo sofre um pouco mais para poder esquentar, para ter a termorregulação. Então, automaticamente, vai gastar mais energia. Então, em casa, senta, levanta, movimenta, né? Faz um exercíciozinho com um pezinho. Sobe escada, pega um pezinho de arroz, um quilo. Então, levanta várias vezes. Movimentos que faz em casa mesmo, só que repetidamente. Resumindo a ópera, pega a preguicinha aí do frio do inverno, manda embora e bora movimentar o corpo, né, gente? Vamos conferir agora como fica o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Nesta noite de terça-feira, a previsão é de céu com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. A temperatura oscila entre a máxima de 20 e a mínima de 15 graus. Amanhã, o tempo permanece aberto em Vitória da Conquista. A temperatura varia com a mínima de 12 graus e a máxima é de 24. Não há sinais de chuva na cidade. Na quinta-feira, o calor deve predominar durante a manhã e a tarde. O tempo é aberto e o sol intenso. E por isso, ao sair de casa, use o filtro solar. A máxima esperada é de 27 e a mínima pode chegar aos 14 graus. Agora a gente confere como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. A previsão do tempo para a GQE nesta quinta-feira é de dia ensolarado. Os termômetros devem marcar a mínima de 16 e a máxima é de 27 graus. Em Tapetinga, o tempo fica ensolarado. E o dia deve ser ainda mais quente, com a temperatura oscilando entre a máxima de 29 graus e a mínima de 16. Em Macarani, a expectativa é de céu com poucas nuvens e o sol intenso. As temperaturas oscilam entre 16 e 28 graus. Vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, você vai ver que o curso de Psicologia da UESB está celebrando 10 anos do curso de Formação Complementar para Professor. O intervalo é bem rapidinho, eu te faço convite. Participe do nosso telejornal, mande sua mensagem, 77-3424-8766. 18h52 agora. A gente volta já. Uma torneira pingando representa mais de 20 milhões de pessoas. litros de água, dispendiçados em apenas um dia. Economize água. 18h52, estamos de volta com a UESB Notícias 2ª edição para falar de UESB, gente. Aqui na UESB, Campos de Vitória da Conquista, os núcleos de Psicologia da instituição estão celebrando os 10 anos do curso de Formação Complementar para Professor. Confira mais detalhes na reportagem de Luiz Salviato. Quando o assunto é a formação de professores de Psicologia, a UESB é uma universidade pioneira. Nós somos o único curso da Bahia que tem essa formação complementar. De todas as nossas turmas que se formaram até agora, todas as turmas têm formandos também licenciados. Então nós temos cerca de 20% dos nossos psicólogos que também optam por fazer a licenciatura. Ao longo dos últimos 10 anos, a licenciatura em Psicologia na UESB se consolidou como mais que uma opção para os futuros profissionais da área. É também um importante instrumento para o fortalecimento da atividade. Nós completamos no ano passado 10 anos do nosso bacharelado. Mas em 2011, nós tivemos uma diretriz nacional que obrigava os cursos a oferecer uma formação complementar em licenciatura. E nós fizemos isso a partir de 2014. Por isso, agora, estamos completando 10 anos. Então, além da formação como bacharel em psicólogo, psicóloga, que atua em saúde, educação, na área social, nós temos também uma formação complementar que habilita esse profissional psicólogo a dar aula no nível médio, técnico, profissionalizante. Para comemorar a data, alunos e professores participaram do evento chamado Do Instituto ao Instituinte. 10 anos do curso de formação complementar de professor de psicologia. A programação, ela nasceu a ideia de um estágio ao longo desse semestre. E aí pensamos num evento que pudesse contar com a participação de egressos. Então, já se formaram aqui na UESB com a gente, vieram para relatar suas experiências, atuando como psicólogos e essa contribuição dessa formação complementar da licenciatura. Tivemos também a apresentação dos recursos que foram produzidos ao longo do semestre, recursos de ensino. O que são esses recursos? São jogos, vídeos, cartilhas, que são apresentadas em situações como escolas, clínicas, instituições de saúde, instituições sociais, com o tema da psicologia. E vamos ter também a participação de dois professores da UESB para discutir esse não lugar do professor de psicologia. Porque é uma temática pouquíssimo conhecida. Hoje, de acordo com a professora Carmen, cerca de 20% dos graduandos em psicologia optam pela formação complementar. Alunos e futuros professores. Eu diria que quando você ingressa na UESB para fazer o bacharelado em psicologia, que é mais conhecido, para se tornar um psicólogo ou psicóloga, você tem também a oportunidade de fazer uma formação complementar que qualifica o seu processo de graduação nessa dimensão educativa e política. Pensar politicamente o nosso papel na sociedade, um processo de inclusão, exercício de cidadania. Então, esse é o foco do curso. 18 horas e 56 minutos, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se vocês quiserem rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube, vai aparecer aí embaixo no seu vídeo. Só escanear o QR Code aí que você pode rever estas e outras edições do nosso telejornal. Tá bom? Outras notícias locais, vocês se conferem amanhã, meio-dia, com o Mário Ribeiro, no UESB Notícias 1ª edição. É isso mesmo, meio-dia em ponto. UESB Notícias voltando ao seu horário normal. Você acompanha as principais notícias do dia. E a seguir, você fica com as notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil. Obrigado pela sua companhia depois desse feriadão aí de São João. Espero que você tenha curtido muito. E amanhã eu estou de volta aqui, às 8h30, para estar trazendo para você as últimas notícias do dia, para que você fique sempre muito bem informado. Tá bom? Obrigado pela companhia novamente. Melhor da noite a todos. Uma excelente semana. E até amanhã, gente. A gente encerra com imagens lá de GQ. Tchau, tchau. A gente encerra com imagens lá de GQ.